Ai pai, acabei de acordar aqui, vou ali comprar uns pão, comprar uns biscoitos, comprar uns negócios pra comer, que o bagulho aqui é uma bomba mesmo, não consegui resolver muita coisa, rapaz, meu carro ficou melhor do que tava, hein, eita, eu acho que hoje o dia vai ser melhor, só tô tendo dia ruim, rapaz, o dia tá problemático demais, daqui a pouco o delegado me liga aí, querendo saber o que que tá rolando comigo, ah, não é fácil não, eu não tenho relatório pra ele, apesar que tem, né, o nosso amigo lá, o que chama o nome, Billy, né, Billy lá, o macumbeiro, mas vamos ver, mano, o que que a gente vai fazer, eu acho que eu vou comprar aqui, ó, tomou a fim de comprar aqui, eu vou comprar aqui, rapaz, mas esse carro tá andando, hein, nossa, eu dou um totózinho no acelerador, o bicho já anda, deixa eu tentar fazer ele andar um pouquinho, aí, ó, beleza, vamos sair aqui, é, mano, ó, show de bola agora, tomou um café aqui, o bicho tá bonito, hein, depois que fizer peruca, deu uma mexida lá, meu melhorado, o bicho ficou bacana, mas vambora, tomou um café aqui, é, rapaz, o cafezinho tava gostoso, hein, nossa mãe, mas tá bom, pessoal trocando uma ideia aqui, de boa, uai, meu Deus do céu, cadê o Mustang, gente, Jesus, toma conta, roubaram o Mustang, eu tenho que chamar a polícia, vai fazer o que, ah, é mesmo, né, mano, pode chamar a polícia não, Jesus, toma conta, eu tô na bosta, velho, no, o que que eu vou fazer, cadê o Mustang, ei, senhora, você viu o Mustang aqui, senhora, não, menina, né, você viu o Mustang aqui, não, o Mustang prata, que eu acabei de parar aqui, meu Deus do céu, cadê o Mustang, gente, ô, vida de polícia não é fácil, não, vou ter que ligar pro delegado aqui, ele vai doidar comigo, velho, não sei o que que eu vou fazer, não, ah, vamos, vamos, deixa eu ligar pra ele aqui, ó, tá chamando, delegado, ó, Michael, tudo bom? Opa, como é que o senhor tá, tá bom? Tô bem, Michael, eu sei, como é que tá a investigação aí, tá conseguindo fazer direito? Tá, tá indo, sabe, tá, tá muito bem, muito bom mesmo, a investigação tá ótima, eu já tenho uma ficha pronta aqui pro senhor pra mandar o relatório amanhã, tá? Olha que beleza, tô esperando, hein, você falou que ia mandar ontem e ainda não mandou. É, não, eu vou mandar, pode deixar que eu vou mandar, tá bom? Não, eu só quero falar um negócio pro senhor, sabe, não tem aquele Mustang lá do filme? Sim, sim, o que que tem, tá, pode ser alguma coisa com ele? Não tá ligando, tá sem problema? Qualquer coisa eu mando dinheiro aí e você arruma ele, não tem problema não. Ele sumiu. Como assim ele sumiu? Sumiu, roubaram ele aqui de mim aqui, sabe? Como assim, Michael, roubaram o Mustang de você? Você é um policial, Michael, como que roubou o Mustang de você, Michael? Ô, seu polícia, ô delegado, perdoa, delegado, perdoa. Ah, não, ô, Michael, meu Deus do céu, mas como que você me deixa acontecer uma coisa dessa, Michael? Você tem noção de quanto que vale um Mustang desse, Michael? Eu sei. Você tem noção de quanto que vale? Aqui na Austrália, quando roubam um carro desse jeito, os caras desmancham. Meu Deus, Michael, e agora? Uma hora dessa ele já deve estar jogando carro de desmanche. É, Michael, uma hora dessa ele já deve estar no carro de desmanche simulator, Michael. Michael, é o seguinte, eu já vou falar direto, eu não vou deixar nem você falar. É o seguinte, Michael, você me pediu uma promoção, eu te dei. Se você me pediu um carro melhor, eu te dei. Agora, você vai ter que resolver esse problema, você vai ter que procurar esse carro e vai ter que achar. Porque se você não achar esse carro, você vai ter que trabalhar a pé, entendeu? A pé você vai trabalhar. Então, trata de alugar um carro aí, não sei, você se vira, tira o dinheiro do seu bolso. Porque de mim não sai mais nada. Você vai ter que cuidar disso sozinho. E se você não achar esse carro, você não sabe o que te espera aqui no DP. Eita. Tá ok, delegado. Desculpa, viu? Vou arrumar aqui com o que eu faço, tá bom? Espero que você resolva esse problema, hein, Michael? Tá ok, vou resolver, vou resolver. Um abraço, tchau. Gente, mano, tô na bosta. Jesus, toma conta. Nossa, que vacilo, velho. Eu também não podia ter ligado pra ele. Eu podia arrumar um jeito de resolver o BO eu mesmo, né? Ai, gente, o que eu vou fazer? Agora eu tô a pé. Como assim, pai? Meu Deus do céu, velho. Senhor, o que eu fiz pra merecer esse tipo de coisa, senhor? Poxa vida, agora que tá tudo dando certo. Agora que eu tô conseguindo, que eu ganhei uma promoção, Ganhei um carro bacana. Eu sempre tô arrumando um problema. Sempre tá rolando uma confusão comigo. Sabe? Ah, nem. Eu tô cansado disso, senhor. Poxa, eu queria ser um policial respeitado. O delegado sabe que eu sou... Que eu sou um cara que pilota bem, entendeu? Mas ele não... Eu sou um mau policial, velho. Poxa, mano. Eu tô cansado disso já, velho. Nossa, que sacanagem. Vou ter que arrumar um jeito. Vou ter que vir aqui pra casa a pé. É, olha pra você ver. Nossa, eu tô sem saber o que eu faço. Eu acho que eu vou ligar pro Dirceu, mano. Dirceu O'Connell, meu primo. Eu tenho um... Eu tenho um primo meu que mora aqui na Austrália, sabe? E ele mexe com os carros lá no Outback. Ele mora muito longe daqui. Muito longe mesmo. Mas eu vou ver o que eu arrumo aqui. Se eu troco uma ideia com ele. Se eu dou uma ligada. Tem que pegar o número dele aqui em casa. Que eu nem sei onde é que tá o número dele mais, sabe? Uai, tem um... O cara parou um carro aqui na porta da minha casa, meu irmão. Uai, tio. Que isso aí, tiozão? Tá saindo... Sai fora daqui, mano. Olha o cara, mano. Parando o carro na minha garagem assim, mano. Bicho doido, ó. Louco de pedra. Mas tá, deixa eu pegar... Olha, pedreiro. Esse carro é seu, pedreiro? Uai. Não sei não, hein. Não tô entendendo não, mas tá bom. Deixa eu pegar o telefone do meu... Do meu primo aqui. Opa, pronto. Peguei o número aqui, ó. Tá chamando. Deixa eu ver se o Disseu vai atender. Alô? Olá! Disseu, meu primo! Sou eu, moço! Maico, Cono! Ô, primo! Tudo bom com você, fi? Como é que tá, filha? Tá bem demais, graças a Deus. Tá todo mundo aqui tranquilo. Coisa boa! Tô pagando umas pensão, mas tá bom. Não, eu tô dizendo filha é modo de dizer, menino. Ou você já tem filha de verdade, né? Eu tenho, eu tenho uma filha. Eu já tenho uma filha já, dois aninhos. Coisa boa! Você sabe que eu não sou muito alembrado das coisas. Mas quem é você? Qual o primo de que parte? De que mundo que eu tô tão lembrado, não? Nós somos o primo da parte de mãe, moço. Ah, de Deus. Ah, de Deus. Ah, eu lembro. Como eu vou contar você? Tudo bem? Bom demais, graças a Deus do céu. Oi, você sabe que eu não gosto de ligar pra parente pra pedir as coisas, não? Sabe? Ah, mas parente, quando liga é só pra pedir. Eu tô acostumado. Esquenta a cabeça, não. Qual que é seu problema? Qual que é seu problema? Ô, 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 primo. Olha, eu tô com um problema sério aqui. Ô, meu Deus. Mas como é que eu não entendo? Sabe que eu não entendo? Primeiro, eu não entendo. Imagina ser, ó. Um policial que tem problema. Imagina a população, entendeu? Aí é complicado, mas diga, diga qual que é o seu problema aí. Fala com o primo. Ô, primo, eu sei que você tem uma frota de carro aí, você anda com uns três carros ou mais, você negocia carro pra vender em outback. E se você não tá sabendo, eu vim trabalhar aqui em Byron Bay. Eu tô aqui na Austrália também. Hum. Aí, eu peguei um carro da viatura aqui e perdi ela, sabe? Ô, Jesus. É, e eu tô precisando de um carro pra trabalhar, moço. Eu tô sem saber o que é que eu faço. Qualquer coisinha que você tiver aí, você é possível. Mas como assim? Como que uma pessoa... Ô, primo, vamos falar sério aqui. Como é que a pessoa perde o carro? É muito grande, primo. Não tem como perder um carro, entendeu? Mas quando alguém leva de propósito, você perde. Que você tá querendo jogar pra cima de mim que um bandido roubou um carro de um policial. É isso? É isso aí que você tá escutando. Meu Deus, mas hoje em dia o povo não fica nem vermelho pra mentir, meu Deus. Mas eu vou fazer o seguinte, primo. Você tá nas ondas? Você tá em Byron Bay? Eu tô em Byron Bay. Eu tenho uma casinha aqui que a delegacia passou pra mim aqui pra alugar, entendeu? E eu tô aqui nela aqui. Ô, meu Deus. Eu vou fazer o seguinte, primo. Você tá precisando de um carro, então, né? Ô, Eduardo, viu? Além de ter que ajudar, ainda tem que descer lá nos fundos. Eu vou aproveitar que eu tô descendo pra Byron Bay. Eu vou dar uma pescada aí no no mar. Pra ver se eu pego uma perna de moça, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, então, Maico. Eu levo um carro pra você aí. Eu vou ver alguma coisa que eu tenha aqui ajeitada, boazinha. Que eu já vou contar perdido, né? Porque eu não sei se eu vou ter de volta. Porque se a pessoa rouba um carro de um policial, é que a coisa tá preta mesmo, entendeu? É, a coisa tá preta. A coisa tá preta, viu, primo? Mas não esquenta a cabeça, não, primo. Vai dar certo. Eu te devolvo ele ainda. Ou se não, se não eu pague ele em pequenas prestações. Você tem com algumas multas, não? Você tá precisando de nada, não? Ah, verdade, primo. Eu vou levar um carro pra você que tem um pouco de multa, então. Que você já aproveita. Que se eu não pagar, você já dá uma limpada aí, tá? Ele deve ter uns 6 mil de multa, entendeu? 6 mil? 6 mil? É, o primo não. O carro é bom? Vai pra ter 6 mil de multa. É bom. É bom que é vermelho. Eu gosto mais da conta de vermelho, entendeu? Eu vou fazer o seguinte. Ele é bom que ele é rápido. Com ele de 20 minutinhos eu tô aí, entendeu? Porque daí eu já somo umas multinhas, entendeu? Não tem problema não. Eu posso passar com tudo nos pardal, né? Não precisa. Faz isso não, seu... Ô, primo, meu Deus do céu. Faz isso não, por favor. Mas é bom que eu chego rápido, entendeu? Não, não pode. Se não, já tem 6 mil. Você passar tudo nos pardal, vai chegar aqui com 10. Mas eu vou fazer o seguinte, então, Mike. Eu vou ajudar você. Que faz muito tempo que eu não vejo você, entendeu? Assim a gente já bate um papo, toca uma prosa. Mas ainda que agora... Como foi você que legou, eu não me importo. Sabe? Os créditos é seu mesmo, entendeu? Então, não tem problema. Mas eu já chego aí. Eu cuidei 20 minutos, tá? Tá ok, então. Tá ok, meu primo. Eu vou ficar te aguardando aqui. Vem, mas vem, meu. A paz de Deus, senhor. Amém. Tchau. Poxa vida. Nossa. Esse primo é uma benção, velho. Eu rachostado com ele na hora que ele fala assim. Ele fala brincando, sabe? Eu acho que ele fala brincando, mas ele gosta de mim, sabe? Mas, nossa. Família é um caso sério. Ah, é meu primo, moço. Rapaz, meu bicho chegou rápido, hein? Ô, louco. Ô, bichinho bonito, ó. E aí, primo? Nossa, mas você tá diferente demais. Que essa careca, você era cabeludo quando a gente conversou, moço. Pois é, moço. Depois dos 20 anos de idade aí, eu começo a arrancar uns cabelos da cabeça aqui. Quando eu penso que não, eu fiquei careca. Nossa, mas cedo assim, com 20 é pra tá nascendo, o seu já tá caindo. Aí, ô primo, mas você tá meio torto mesmo das ideias. Pera aí, deixa eu sair e postar aqui. Pera aí, pera aí. Vai lá, vai lá, vai lá. O povo vai acabar batendo na bunda do meu carro aí, ó. Pronto, aí. Rapaz, mas tá bonitinho, hein? Esse Alfa Romeo. Bom, né? Bom, eu gosto muito dele. O problema é que ele corre muito aí, pega muita murta, entendeu? Aí, já viu, né? Complica a vida das pessoas. Pega muita murta? Não faz senão. É. Agora mesmo eu vim ali, eu não sei. Eu nunca... Ó, primo, eu nunca entendi na vida. Olha, você já faz o que eu corro aqui há muitos tempos. Eu vou andando na rua, os freches, sabe? Parece que eu sou uma pessoa famosa. Só vejo freche, por meu bem, e eu vejo e é só foto que fica tirando do meu carro. Não faz senão. Eu nem sou famoso, primo. Não faz senão, primo. Eu não sei por que as pessoas ficam tirando foto do meu carro. Nem é tão bonita assim, entendeu? Nossa. É tenso esses fleches, hein? E o carro vai ficar pra mim agora. Agora mesmo eu vim descendo a avenida aqui, eu dei uma passada, eu dei aquela freada pra chegar na curva, o negócio... Falei, olha, mais uma foto que pira, deu. Meu Deus do céu. É complicado, o povo fica me seguindo. Eu tô meio cabulado com esses negócios de freche aí, entendeu? É, às vezes você tá famoso demais da conta, né? É, eu não sei. Às vezes eu tô famoso, eu não sei. Mas eu vou fazer o seguinte. De vez em quando não ganha viatura perseguindo também, não? Pedindo autógrafo? Não, aí não. É mais os freches mesmo, entendeu? E pior que não tem coisa. Eles mandam a foto em casa, entendeu? Manda a foto em casa pra nós, entendeu? Aí eu vou guardando lá, né? Vou guardando porque, né? Eu não uso, vou usar pra quê? Mas é a vida, é a vida. É a vida, é a vida. Ó, primo, bora entrar aqui pra casa aqui, bora conversar um pouco? Ah, pô, vamos. Eu posso estacionar ali dentro? O que é esse carro vermelho aí? Eu também não sei que carro é esse aqui, não. Eu acho que é do pedreiro que tá mexendo ali na minha casa, sabe? Rapaz, tá dando dinheiro, hein? Tá, ué. Isso que eu tô vendo também. Tá de fome. Pedreiro também, é. Eu falei que ele tá dando dinheiro mesmo, hein? Entra aí, entra aí, bora tomar um café. Você não tá querendo enrolar aí ou não, né, primo? Tô não, pô. Vai que esse carro é seu, você tá querendo mais um. Não é não, pode olhar pra placa aí, ó. Não é minha, não é meu não, ó. Bora lá tomar um cafezinho lá, que eu já vou descer ali, pegar umas iscas e pegar umas pernas de moça lá no mar lá, bora. Bora, bora. Eu te levo lá, eu te levo lá. Vamos tomar um café. Bora. Bora, bora. Bairro de Byron Bay. Curti demais esse Alfa Romeo. O bicho anda bastante, rapaz, ó. Não é um Mustang da vida, mas gostei. Amanhã eu vou ter que ir lá falar com o delegado pra ver o que ele consegue fazer aqui pra retirar essas multas pra mim, porque ele pediu pra me arrumar um carro, mas agora ele vai ter que me ajudar a arrancar as multas, né? Porque 6 mil de multa, tiozão, né? Nossa, é muita coisa. Por exemplo, um carro desse vale o quê? Mil dólares? 6 mil dólares de multa, meu filho. Eu vou comprar uma frota de carro dessa aqui, ué. Entendeu? Quase que não compensa. Mas o carro anda bem. Gostei. Eu acho que agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu dou uma ida lá no Zé Peruca. Vou ver se eu dou uma ida lá no Zé Peruca pra... Pra ele ver o que ele pode mexer aqui, né? Se pode fazer alguma coisa. E também tem que conversar com ele, né? Pra ele começar a se interagir mais comigo, porque o cara é meio fechado, fraco. E eu quero saber mais sobre o Leandro, sobre o Trincaxão, né, mano? Então, já viu. Já sei que é o Leandro, então é só saber agora onde que eles fazem aqui. Ó os frests, ó. Ó os frests, ó. Frechou. Ah, lasqueira. Eu gostei desses frests. Entendi agora porque que o primo falava muito dos frests. Mas tá bom. Vamos lá. Na... Vamos lá na oficina do Zé Peruca. Vamos lá na oficina do Zé Peruca. Vamos lá na oficina do Zé Peruca.